O Ministério Público quer indiciar Bruno de Luca por omissão de socorro de Kaique Brito. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu nesta sexta-feira, 13 de outubro, que Bruno de Luca seja autuado por omissão de socorro. No início de setembro, o artista foi flagrado deixando o local do atropelamento de Kaique Brito. Ele chegou a dizer que descobriu sobre o grave acidente apenas no dia seguinte e acabou sendo inocentado do crime. Sem adotar qualquer providência para prestar socorro. Nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita. Diz o documento. No entanto, O promotor, Márcio Almeida Ribeiro da Silva, concluiu que o apresentador teve uma atitude que motivaria a autuação. Já que Bruno teria sido o único dos presentes a deixar o local quando o acidente ocorreu. Sem adotar qualquer providência para prestar socorro. Nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita. Diz o documento. Caso seja autuado por omissão de socorro. Bruno poderá responder por um crime que se encaixa no artigo 135. No caso, O artista pode ser penalizado com detenção de um a seis meses ou pagamento de multa. Deixar de prestar assistência. Quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada. Ou a pessoa inválida ou ferida. Ao desamparado. Ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir. Nesses casos, O socorro da autoridade pública. Descreve o código penal. Bruno de Luca ainda não se pronunciou sobre o assunto. E o motorista? O ministério público também espera o pronunciamento de Kaique Brito sobre o motorista envolvido no atropelamento. O ator pode buscar a condenação de Dionis Coelho da Silva por lesão corporal culposa. Quando não há intenção. Vale destacar que o tratamento já não estaria sendo o mesmo com o Bruno de Luca. A família de Kaique Brito, inclusive. Já chegou a agradecer diversas vezes por Dionis ter prestado socorro imediatamente. O que teria ajudado a salvar a vida do ator. Vale destacar que o tratamento já não estaria sendo o mesmo. No atitão já não estaria sendo o mesmo. Obrigado.